Solitária nesta folha, por que te deixaram, flor? És tu lembrança de amor, que assim também te angustou? Tudo passa neste mundo. Um só dia vive a flor, e como a rosa, no amor, da tarde o vento espalhou. Dorme aqui, dorme esquecida, seca a muna de uma flor. Tua alma, o perfeito amor, para sempre ao céu voou.